Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé Expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, da azar De da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Na sacada os modelos tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito não demora eu conquisto Tchau, tchau... She's staring at me I'm sitting wondering what she's thinking Nobody's talking Cause talking just turns into screaming And now I'm yelling over her She yelling over me All that that means is neither of us is listening And what's even worse Is that we don't even remember why we're fighting Since both of us are mad for nothing Fighting for Nothing Crying for Nothing But we won't let it go for nothing Nothing There should be nothing To a love like what we got Oh baby, I know sometimes It's gonna rain But baby, can we make up now? Cause I can't sleep through the pain Girl, I don't wanna go to bed And I don't want you to go to bed No, I don't wanna go to bed I'm mad at you And I don't want you to go to bed I'm mad at me No, 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 no And it gets me upset Girl, when you're constantly accusing Asking questions like you already know We're fighting this war Baby, when both of us are losing This ain't the way the love is supposed to go What happened to working it out?